Fala galera, eu tô aqui hoje no Grink Tech Show, o Bruno Clash aqui pra vocês E hoje eu vou mostrar um pouco aqui do que tá rolando aqui no Grink Um pouquinho aí do que eu já vi aqui E algumas coisas legais pra você que ainda não conhece ou não pode ter vindo Cara, se você não veio, você tá perdendo Mas eu vou mostrar aí o que for possível pra vocês Então, vamos lá, se liga comigo Vamos dar um rolê aqui que vai ser da hora, cara Vai ser muito top, vamos lá E aí E aí Cara, aqui do meu lado esquerdo a gente já começa com a Arena do Conhecimento, cara Tem várias palestras muito legais aqui atrás rolando muito bacana Rapaziada tá lá, já sempre rolam umas palestras muito legais pra você Então vem pra cá que é bacana essa parte aqui também, cara É uma parte que você vai aprender muita coisa sobre lixo eletrônico e sobre outros assuntos também Então é bacana também de conhecer O evento tá muito grande e eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês uma outra arena Na verdade são mais duas arenas, uma arena geek que vai ter várias palestras aí E também os youtubers vão estar lá trocando ideia com a galera E lá na frente a gente vai mostrar uma outra arena que aí o negócio pega Que são onde os jogadores profissionais estão jogando e também os colégios que estão aqui também Então bora lá, vamos dar uma passada por lá Olha isso que tem aqui, cara É muito bacana, você vai lá, cola ali, puxa a bolha e do nada você tá dentro dela Cara, olha que loucura É muito legal Isso é muito diferente E aqui do meu lado, como eu disse pra vocês Aqui atrás tem uma arena que é a arena geek, cara Onde rolam aí os youtubers vão se apresentar aqui também Vai ter uma galera podendo perguntar pro seu youtuber favorito tudo aqui Daqui a pouco eu vou estar lá também, vai ser muito legal E é só o começo do evento, vamos lá, vamos pra frente que tem mais coisa muito bacana aqui Rapaziada, agora aqui é um lugar que eu gosto muito, particularmente, né Eu adoro comer um doce bacana e Fini não tem nada melhor Então eu curto demais o estande da Fini Até porque tem um labirinto muito bacana aqui atrás Que eles fizeram, que tá muito bem feito, cara Você vai entrar lá e vai procurar o lixo eletrônico E aí no final você é recompensado trocando esse lixo eletrônico Por alguns mimos, alguns doces muito bacanas da Fini Que você sabe, eu curto demais Espero que você também, porque cara, é animal, mano Fala rapaziada, eu tô aqui na Green Como vocês sabem, eu tô na Fini, cara Correr atrás aqui e brincar No labirinto da Fini Pra encontrar alguns produtos, alguns elixos Pra trocar por produtos da Fini, cara Eu vou ganhar meu kitzinho, mas pra isso eu preciso achar um monte de coisa aqui no labirinto Vai ser da hora, então vamos lá Vamos aí, vamos aí, vamos aí Meu Deus, vamos achar produtos Achei o mouse, achei o mouse Ele gosta de Fini Meu Deus, eu gosto de Fini Meu Deus, olha aqui, olha isso, mano Achei o celular, ó, achei o Fini Achei o Fini aqui, ó Meu Deus, mais um Fini Meu Deus, cabeça caindo tudo aqui, ó Meu Deus, o que mais tem? Vira o que vai achar Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Ó, Fini, mais um Fini Meu Deus, vaca, vaca, vaca Placa e lixo Opa, tá chovendo aqui Meu Deus, tem umas plantas aqui Não tem nada na planta não, vambora Vambora, vambora, vambora Opa, acima lá, acima lá Opa, mais um, mais um celular Tô bom demais, mano, tô bom demais nisso aqui Meu Deus, eu ganhei a fila pra caramba Meu Deus, achei mais um Tô morrendo, mas tá bom Meu Deus, pessoal Achei, achei, achei Acho que eu fui bem, rapazada Olha isso Tá bom, né? Ganhei os Finis, agora vou trocar Maravilha, já compensa o cansaço Mas é isso, o labirinto tá top, cara Pode escolher aqui, ó Então é isso, vamos dar uma olhada agora pra frente aqui Porque tem mais coisas E eu vou num lugar agora pra vocês Que é o seguinte Toda feira tem Que é o lugar onde a gente compra algumas coisas Que não vendem normalmente Nos mercados, nas lojas Até mesmo na internet E a gente tem dificuldade pra encontrar Que são esses itens, cara São aquelas lojas que vendem os itens personalizados De games, séries De tudo um pouco Super-heróis, animes Cara, é muito top E aqui você vai encontrar também Então tem um pedaço aqui pra você Dedicado à compra desses objetos Que eu também curto bastante Daqui a pouco eu acho que eu vou também pegar É, tem bastante coisa que eu vou gostar Então vamos lá, daqui a pouquinho eu volto aqui Mas aí é só eu, né Porque eu vou gastar um dinheirinho ali Então aqui atrás tem algumas coisas Que eu quero mostrar pra vocês Mas antes, vamos atender a rapaziada E aí, meu? Beleza, mano? Tranquilo? Veio ver o Clash também? Sim, eu vim ver o Clash Só que não me deixaram tirar foto com você Não, mas tô aqui agora, mano Vamos tirar uma fotinha aí, cara Cadê? Vamos lá, tirar foto? Tá Aí, agora foi, hein Viu? Tamo junto, mano É nóis Então é isso, cara Agora a gente vai ver Porque é o seguinte Aqui tem alguns lugares muito legais Tem aqui algumas ataques também, cara E ali atrás tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que é o seguinte Força Aérea Brasileira Trouxe um, é um jato Um caça, cara Animal Que é o Gripen Cara, é muito louco E muita gente foi lá já Você pode entrar nele Tirar foto lá dentro Então isso é muito legal também É um diferencial aqui da feira Que tá muito bacana Conheça aqui, cara Porque vale a pena A rapaziada aqui trabalha muito duro E ficou bonito, cara Ficou bonito mesmo De verdade Dá uma olhada É isso aí A rapaziada já tá aqui na fila Pra poder entrar lá e tirar algumas fotos Então daqui a pouco eles vão conhecer Se você não tá aqui Já conheceu um pouquinho Já deu pra ver ali, ó Os detalhes do avião E a galera tá aqui já explicativa O bicho pega, meu irmão Porque lá jogadores profissionais vão estar jogando Algumas escolas também participando do campeonato interecologial E ali a gente tem a possibilidade de encontrar alguns jogadores do futuro Porque, por exemplo No Clash Royale foi aberto aí um torneio a público Pra galera que tava aqui jogando E aí eles puderam disputar um prêmio Então hoje rolou as quartas de final A galera que tava aqui no evento ontem Acabou jogando hoje E quem sabe a gente vai descobrir um novo campeão de Clash Royale Que surgiu do público aqui do Green Tech Show Então esse é um diferencial muito bacana Aqui é um lugar muito legal aqui atrás Que é o restaurante Onde eu consigo almoçar E daqui a pouquinho eu tô com fome Eu vou passar lá também Então daqui a pouco é meu lugar Mas antes a gente vai fazer o seguinte Com esse fundo aqui da ESL Com esse palco muito bacana A gente vai encerrar agora Porque é o seguinte Agora eu vou num lugar secreto Quase ninguém vai conhecer Que é o Backstage Onde alguns jogadores já tão lá Eu vou tentar entrevistar alguns jogadores de Clash Royale com vocês Então é isso Vamos lá Agora é segredo Vamos lá atrás Sabe vai narrar daqui a pouco As meninas estavam aqui jogando CS Um show match de CS Muito legal Cara só time top Tava a Team One E a Bootcamp As meninas mostrando a força aí no CS Dando tiro Cara é animal Então vamos lá Vamos esconder pra poder entrar no Backstage Vamos lá E galera Voltei aqui do Backstage E olha aqui atrás Eu falei pra vocês que as meninas estavam jogando Elas já estão aqui prontas Aqui tá o Team Bootcamp Prontinho pra entrar E daqui a pouco tem do outro lado também O pessoal da Team One ali atrás É os Backstage Daqui onde acontece a mágica Eu consegui entrar no Backstage aqui do evento Já de cara a gente encontra algumas caras conhecidas aqui Uns caras top Seleção Brasileira Vivo Cade Tenha bem Só cara fraco Só tem cara fraco aqui hoje Os caras já jogaram Só teve jogo muito legal Alguns classificados aqui O Wayne Conhecido da galera toda Surgical Nome de craque né Nome de craque aqui ó Comissão da Seleção Brasileira E também Vivo Cade É isso aí Rapaziada jogando demais E aí Wayne Curtiu hoje? Foi bom né pra você O coração tava mil Ficou um pouco nervoso né Foi zica Primeira presencial Celo Primeira presencial do moleque E é um dos favoritos também Juntos com o Monstro E aí meu Eu consegui jogar na calma lá Consegui não sentir muita pressão Mas foi legal Foi a primeira presencial também? Sim Olha isso cara O cara novo Novo de quantos anos? Dezessete Dezessete mano Meu Deus Nessa idade nem beijar na boca Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Tem mais rapaziada Tem um cara aqui Que ele é gente boa Ele tem uma risada engraçada Mas as piadas dele É tipo a minha Tipo de tio Tá ligado? E aí meu amigo Zevatru Bruno Clash Esse cara é zica A gente quebrou tudo lá hoje Mas também foi fácil pra gente Narrar os melhores né cara Narrar os melhores é easy Tem cara Cara demais Demais É bom né Os meninos já fazem todo show por nós A gente só tá lá pra dar risada Fazer piada E ver e mostrar o que ela tá fazendo O que tá acontecendo Ó ó ó Bandira Bola de fogo A melhor voz da Mocro Segundo a sua mãe também né Eu sou o menor narrador do meu bairro É isso aí Tem que dar uma força aí Tem que dar bronca Meu Deus É isso aí E aí Como é que tá aí Tá de boa? É isso Rapaziada David Gustavo Todo mundo pronto pra jogar O negócio tá complicado agora São os quatro melhores Do Green Tech Show Vão jogar amanhã Então é isso Tamo junto Daqui a pouco a gente volta aí Se você não veio pra cá Vem Eu vou lá comer agora Porque tomou riso de forma Um abraço Falou Uuuu